Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma placa para o seu cantinho do churrasco. Vamos lá aprender? Bom, peguei essa plaquinha aqui, eu já passei base acrílica nela. Depois da base acrílica eu dei uma lixadinha em toda a placa. Depois de lixada passa o paninho e agora nós vamos com a tinta. Eu vou usar aqui a tinta acrílica creme. Põe a mão assim pra ver se ainda tá quente o secador, mas agora já deu uma esfriada, já pode vir com a segunda de mão. Então eu pintei tudo aqui de creme, já sequei. Aqui do lado eu passei a tinta marrom com esse pincelzinho aqui do lado, vem com cuidado passando. O passeio em volta todinho aqui a tinta marrom. Agora aqui em cima eu vou usar esse estente da Opa, é a estamparia craquelê. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e... Vamos voltar pra aula? Então eu vou posicionar ele aqui e nós vamos fazer essa placa todinha com essa estamparia. Aqui nós vamos usar a tinta camurça, tá? Eu venho com o pincelzinho pituar, suja na tinta, tira todo o excesso. Pronto, aí assim vai ficar a nossa peça com esse aparelho, tá? Com o estêncil todinha assim. Agora aqui, vou fazer um sombreamento com a tinta marrom. Agora com o pincel, ó, chanfado. Aí vem com a ponta na tinta marrom, aí no cantinho aqui, ó. Agora aqui nós vamos fazer uma decupagem. Eu peguei esse papel aqui, ó, de churrasco, né? Que é a palavra churrasco. Tem vários cortes, ó, da carne, da linguiça. Então eu recortei já, eu já recortei, tá? Mas foi esse aqui que eu usei. Então agora eu vou posicionar pra ver onde eu vou colocar, pra depois eu colar. Ó, eu vou colocar esse ganchinho aqui, ó. Então eu não posso trazer ela muito aqui embaixo, tem que ficar aqui. Tem a palavra churrasco, família, churrasco e família. Aí você posiciona como você achar melhor. Ó, já vou passar em cima do papel. Com um saquinho, um paninho. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti